Ela deu a filha imediatamente após o nascimento, mas se arrependeu quando viu a criança. Eu pedi eles de volta, que eu já tinha me arrependido, aí eles falaram que não ia devolver ela, que não ia abrir mão da menina, que ia procurar um advogado também. Aí eu fiquei desesperada, né? Porque eu tô sofrendo. Não tô mais nem dormindo e nem comendo mais. O pai da recém-nascida foi embora para o Maranhão quando a mulher ainda estava no primeiro mês de gestação. Sem emprego e com outros três filhos, ela disse que resolveu dar a filha a um casal que desejava ter uma criança. Tava esse momento de fraqueza, tava me sentindo muito só. Aí eu conheci o casal, né? Conheceu como? Através de um celular de uma colega minha, passou o número. Aí eles foram até a minha residência, tava com sete meses de gestante, aí eu falei que ia doar pra eles. É porque eles não podem ter filhos, a mulher dele não pode engravidar, e por isso que eu falei que ia dar pra eles. A mãe biológica da recém-nascida veio hoje ao Tribunal de Justiça. Ela disse que não tem condições financeiras de contratar um advogado, mas que busca ajuda para conseguir recuperar a filha. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga o caso. E segundo a polícia, o homem que registrou a criança vai responder criminalmente. A criança nasceu na maternidade Nascer Cidadão no último dia 9 e foi registrada no nome da mãe biológica e do pai adotivo. Nós temos aí a prática do crime de registro de filho, filho alheio como sendo próprio, por parte do pai adotivo. Ele registrou uma criança que não era dele, ele se identificou como o pai desse bebê. É um crime previsto no artigo 242 do Código Penal, tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, mas nós continuamos as investigações a fim de verificar se as outras pessoas que participaram dessa doação, tanto a mãe biológica quanto a mãe adotiva, talvez ali um intermediador, tenha tido alguma outra conduta que possa ser tipificada como crime. O Conselho Tutelar da região noroeste foi o primeiro a receber a mãe. Daqui ela foi encaminhada à polícia. Os conselheiros e os policiais buscaram a recém-nascida na casa do casal. Nós pegamos a criança e levamos ela para a instituição acolhedora, onde todos os encaminhamentos foram feitos e o Juizado da Infância e da Juventude já está, sim, informado, onde o estudo de caso irá acontecer pela equipe técnica do juizado e certamente essa criança vai ser devolvida para a genitora, porque é um direito da criança, é um bebê, é recém-nascido. Outro caso de adoção à brasileira, quando crianças são entregues pelos pais biológicos para que outras pessoas criem sem seguir o que determina a lei, teve repercussão aqui no Estado. A Justiça Goiana determinou ontem que um bebê de 10 meses volte a morar com a família que o acolhia em Valparaíso, mesmo não tendo sido adotado legalmente antes. Na decisão, o juiz afirma ter prezado pelo bem-estar da criança. Mas a lei está, na maioria das vezes, do lado dos pais biológicos. É o que diz a presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB de Goiás. A legislação é muito clara que a prioridade do Estado é que a criança permaneça na família de origem, ou seja, na família biológica, seja em poder da própria mãe, seja em poder do pai biológico. Não podendo ou não querendo a família biológica, aí sim é que o Estado vai direcionar essa criança para a adoção por outras famílias. É o que espera a mãe da recém-nascida da região noroeste de Goiânia. Ela exige ter a filha de volta. Estou numa luta e eu peço ajuda aí, né, para me recuperar ela, porque estou sofrendo. Saber que minha filha está no abrigo, eu estou sofrendo. Ah, tem uma daqui que está ajudando. E é a gente aqui.